Esse é o Fiat Argo Drive AT 2024 e nesse vídeo vocês vão conhecer todos os detalhes do modelo nessa avaliação completa logo após a vinheta. Bom, e muita gente achou que na linha 2024 o Fiat Argo já viria com um novo desenho, mas não, ele continua esteticamente igual ao modelo 2022. Bom pessoal, também eu já quero começar essa avaliação pedindo para você que se você gostar do meu conteúdo não esqueça de deixar o seu like e também se inscrever no nosso canal se você ainda não é inscrito, ativar o sino das notificações, pois nos ajuda demais, não custa nada para você e para a gente faz uma enorme diferença. Também deixe nos comentários aí o que vocês acharam do veículo, eu sempre leio todos os comentários. E antes de começar a avaliação também, já deixaram aí na tela para vocês as informações técnicas do modelo com altura, largura, comprimento e tudo o que vocês precisam saber. Bom, na linha 2024, como eu já havia dito para vocês, o Argo não sofreu nenhuma mudança externa, então ele continua contando com aquela mesma frente presente no modelo 2023, com a grade em colmeia aqui na parte superior, aqui na parte inferior também, símbolo da Fiat incromado, bandeirinha nessa região, os faróis continuam sendo faróis halógenos e com pisca incandescente, Nessa região ele também tem uma assinatura em LED no farol, porém não é uma luz de condução diurna em LED, eu sempre pego no pé da Fiat com relação a isso. Se tem um LED ali, porque já não ativam como luz de condução diurna, né? Para você não ter que acender o farol na estrada, seria bem útil. Capô aqui também com um desenho bem bonito, acho bonita a frente desse carro. E ele não conta com farol de neblina de série, esse veículo ele conta com alguns pacotes opcionais, Ao final do vídeo eu falo para vocês tudo que é opcional e tudo que vem também nesses pacotes, os preços, tudo certinho, beleza? Bom, aqui na lateral ele continua contando também com rodas Aro 15 e pneus 18560, freio a disco somente nas rodas da frente, na traseira freios a tambor. Também contamos aqui com ABS, EBD, controle de tração, controle de estabilidade e assistente de partida em rampa. Vindo para cá a gente tem o retrovisor com a capa na cor da carroceria do veículo, as maçanetas também acompanham a cor da carroceria, Coluna central fosca nessa região, parte superior com a antena ali também, e esse aerofólio nessa região com um brake light aqui que está escondido. Outra coisa importante de se dizer é que esse veículo está equipado com esse acessório, ele não vem com essa proteçãozinha escrito Argo na lateral de série. Bom pessoal, agora vindo aqui para a parte traseira também, temos exatamente a mesma traseira, continua contando aqui com as lanternas halógenas com pisca incandescente, São lanternas bem bonitas também, mas acho que já merecia uma assinatura em LED, tem a escrita Argo nessa região, a escrita Fiat centralizado, e aqui Drive AT evidenciando a versão. Não contamos nem com sensores de estacionamento e nem câmera de ré no modelo, eu acho que merecia pelo menos sensores de estacionamento. Também tem o refletorzinho aqui. Bom, agora mostrar para vocês o sistema de iluminação, depois vamos lá para dentro. Esse aqui é o sistema de iluminação do Argo Drive CVT, onde temos a luz de posição em LED, que como eu disse para vocês, não é uma luz de condução diurna. Temos aqui também farol baixo e farol alto halógeno e o sistema de pisca que é incandescente. E esse aqui é o sistema de iluminação traseiro com as lanternas halógenas, sistema de pisca incandescente, iluminação de ré aqui também e a iluminação de freio com o brake light. A iluminação da placa de licença também é halógena. Essa aqui é a chave do Argo Drive AT, uma chave do tipo convencional, onde temos travamento e destravamento do veículo, destravamento do porta-malas e acionamento das luzes. Tem aqui a lâmina canivete para você poder dar partida no veículo também e para destravar ele, basta apertar aqui que ele já destrava. E esse aqui é o interior do Fiat Argo Drive AT 2024, onde continuamos contando aqui com bancos em tecido. Temos também regulagem de altura do encosto de cabeça do passageiro e do motorista, regulagem de altura do cinto de segurança do passageiro e também do motorista. Isso é bem bacana, tem carro que está perdendo isso aí. Um total de dois airbags somente, então só tem os airbags frontais. Eu acho que já merecia airbags laterais e também de cortina, mas pelo menos os laterais seriam bem-vindos. Temos aqui ajuste milimétrico de altura do banco também nessa região. Os ajustes dos bancos são todos manuais, não tem nenhum ajuste elétrico até pela faixa de preço. Ah, isso aqui é um acessório também, viu? Ele não vem com essa soleirinha. O pessoal aqui da concessionária colocou esse acessório. Os tapetes são em borracha aqui também, temos os pedais ali embaixo e a abertura do capô nessa alavanca amarela. Aqui na porta o acabamento também é exatamente igual, não teve nenhuma alteração. Então o acabamento todo em plástico, não tem nenhum acabamento macio aqui na porta. Vidro elétrico com função One Touch também, somente para os passageiros aqui da parte frontal do veículo, para o motorista e passageiro. Parte traseira, vidros à manivela. E aqui, ajuste convencional do retrovisor, acho que já merecia ajustes elétricos também. Aqui ele tem esse porta-objetos, tem a saída de ar aqui com os detalhes em cromado. O acabamento do painel é todo em plástico também, não conta com nenhum acabamento macio. Tem esse plástico aqui também com uma textura diferente, dá para vocês perceberem que são texturas diferentes dependendo da altura do painel. Aqui ele também conta com um porta-lubas com iluminação halógena e um bom espaço. Central multimídia também continua sendo exatamente a mesma, daqui a pouco a gente fala sobre ela, mas olha que legal. Flutuante, eu acho esse desenho de central bem bacana também. Saída de ar aqui, central com três saídas, o que também é bem bacana, dá para direcionar o ar para quem vai lá atrás, deixar uma aqui para cada ocupante da frente e uma lá para trás, isso aqui também é legal. Aqui, essa versão como ela é automática, ela já vem com o botão para desligar aqui o controle de tração, o ASR. Temos aqui também o botão do pisca-alerta, destravamento das portas e também travamento e aqui o desembaçador. O ar-condicionado também é convencional, não temos ar digital de série. Temos uma tomada USB e uma auxiliar nessa região. Um porta-copos, que diferente da versão manual, que conta com dois porta-copos, aqui só temos um na automática. E o câmbio aqui é um automático do tipo CVT com simulação de sete velocidades. Temos aqui também modo sequencial para troca de marcha, não sei se dá para ver direito, vou tentar dar uma levantada aqui. Modo sequencial para troca de marcha, porém não contamos aqui com pedal shifts no volante para fazer as trocas. Merecia também uns pedal shifts, né? Ficaria bem legal. Ó, ele tem esse porta-objetos com essa borrachinha também, uma tomada 12 volts aqui, 180 watts. Freio de estacionamento convencional, uma tomada USB e um porta-copos aqui atrás. O Argo também conta com volante multifuncional, direção elétrica, ajuste somente de altura, não temos ajustes de profundidade. Aqui ele tem o comando do computador de bordo, atendimento e desligamento do telefone, comando de voz. Símbolo da Fiat no centro, do outro lado os comandos do piloto automático, que infelizmente não é adaptativo, piloto automático convencional. E o botão do modo Sport também, que é uma outra coisa que está presente somente no modelo automático. A versão com câmbio manual não tem esse botão Sport. E nem piloto automático, né? Também é outra coisa que está presente somente nessa versão. Para quem quiser ver o vídeo do Argo Drive 1.0 manual, tem disponível no card ao final também para vocês verem todas as diferenças, inclusive de preço. Ele não conta com sensor de luz, também não conta com sensor de chuva. Agora eu vou mostrar para vocês aqui o painel dele. Quando a gente gira a chave, ele já faz o carregamento dos instrumentos, aparece a escrita Árgo ali também. Desse lado a gente vai ter o velocímetro, conta giros do outro lado, temperatura do líquido de arrefecimento e também indicador de combustível. A gente tem o velocímetro e também o limitador de velocidade, você pode ter velocidade aqui em quilômetros e milhas. Temos trip A, trip B e também indicador de economia com o econômetro aqui, aqui a gente tem autonomia também, média de quilômetros por litro. No trip A e trip B a gente vai ter o percurso, média de quilômetros por litro e tempo de percurso. E também a opção de resetar. Aqui embaixo a gente também tem o odômetro do veículo, posição do câmbio aqui em cima e horário. Vindo para baixo, informação de pressão dos pneus, horas do motor, temperatura do óleo e também da transmissão, revisão em dias e também quilômetros, tensão de bateria e novamente pressão. Comandos de áudio, que está sendo reproduzido, mensagens, configurações da tela, onde eu posso alterar os dados que são exibidos lá em cima, no superior esquerdo, posso colocar esses dados e também no direito, posso colocar os mesmos dados. Além disso, posso alterar também as informações do centro, colocando info de áudio ou título de menu. Voltando aqui em configurações do veículo, tem configurações do display para ver o telefone, segurança, posso desligar o airbag do passageiro por aqui, segurança e assistência, volume de avisos, luzes para aumentar a iluminação do painel, que eu sempre gosto no máximo, acho que fica mais legal, e restaurar as configurações. E é isso que a gente vai ter nesse painel aqui. Aqui na central multimídia eu vou deixar para vocês os vídeos das outras versões, pois temos exatamente a mesma central e lá está tudo detalhado para vocês. Passo a contar com a central multimídia Uconnect de 7 polegadas, temos aqui Android Auto e Apple CarPlay, também contamos com áudio Bluetooth, entrada USB, rádio AM e FM. E aqui é uma central bem simples de se mexer. Apertando aqui a gente tem um botão para ligar e desligar a tela, botão para mutar o áudio, botão de volume, botão de retorno, e aqui a gente consegue também entrar na questão de Browse e Tune. Vindo aqui para a central em si, para as suas funções, aqui a gente tem as configurações de áudio e também do rádio, né? Em áudio aqui eu consigo alterar informações de balanço, equalizador, ajuste de volume de acordo com a velocidade, então de acordo com a velocidade do veículo ele sobe o volume para poder compensar o ruído, tem loadness, compensação de volume e aqui também outras configurações. Em mídia, no caso aqui não tem nada conectado, então ele não vai mostrar, né? Mas teria aqui a fonte USB se eu quisesse. Telefone, aqui é para eu parear um aparelho. No Connect aqui a gente tem, digamos, todas as mesmas informações daqui, tem aqui embaixo também, tem informações de configuração de áudio, como eu já falei para vocês, configurações aqui da própria central, com idioma, display, unidade de medida, comando de voz, relógio e data, configurações de luzes, configurações de portas e travas, aqui você pode alterar essas informações, opções ao desligar o veículo, configurações de áudio, telefone que eu já mostrei, restaurar configurações e apagar dados pessoais. Além disso, a gente também tem aqui um computador de bordo nessa função Trip, onde ele informa autonomia e consumo instantâneo, Trip A com consumo médio, velocidade média, distância e tempo de viagem e o Trip B com as mesmas informações. E é isso que a gente vai ter nessa central aqui. Na parte superior o acabamento é claro, não temos alças de teto para nenhum ocupante, temos para-sol aqui com espelho para o passageiro, para o motorista a mesma coisa, tem um porta-documentos aqui também, iluminação halógena central e o retrovisor ele é convencional, sem função eletrocrômica. Agora eu mostro para vocês aqui a parte interna traseira, onde o Argo continua contando com apoio de cabeça e cinto de três pontos para todos os ocupantes, Isofix e Top Tether também, ajuste de altura do encosto de cabeça aqui, dos três encostos, aqui na porta o acabamento se mantém no mesmo padrão que o da frente, então todo em plástico, não tem nenhum acabamento macio, tem um porta-copos nessa região, ou porta-objetos, saída de som e o vidro aqui na traseira, como eu disse para vocês, é a manivela. Também está aqui com esse acessório na parte traseira também. Irregulado para mim que possui 72, esse aqui é o resultado, então sobra bastante espaço, dá para viajar tranquilamente aqui, o espaço interno do Argo é bem bacana também, não temos porta-revistas no banco do motorista, somente no banco do passageiro, também não contamos com saída de ar para quem vai aqui atrás. Dá para você utilizar aquela tomada USB, tem aqui também o túnel central um pouco elevado, aí como eu já havia dito para vocês, ele não conta com alças de teto, e também não conta com iluminação aqui atrás, e essa aqui é a visão de quem vai no banco de trás. No porta-malas, o Argo 2024 continua contando aqui com 300 litros de capacidade, não teve nenhuma alteração no seu porta-malas, iluminação halógena nessa região, tem ganchinhos aqui para você de pendurar as suas sacolas, não ficar para lá e para cá correndo, os bancos, eles não são bipartidos, são bancos interesses, daqui a pouco eu tomo para vocês verem, e o estepe aqui, ele é temporário limitado a 120 km por hora. Temos o tampão nessa região, e também esse acabamento plástico na parte superior. Para tombar o banco é bem simples, você tem que puxar essa trava dos dois lados, esse aqui é o espaço dele com os bancos tombados, e o espaço do porta-malas com os bancos tombados. Bom, já com o capô aberto aqui, o Argo Drive AT 2024 continua sem contar com manta acústica, e também a alça aqui é convencional, não é um amortecedor de capô. No motor, o Argo Drive automático conta com motor 1.3 de 4 cilindros flex, que rende 107 cavalos de potência no etanol e 98 na gasolina, a 6.250 rpm. Já o torque é de 13,7 kgfm no etanol e 13,2 na gasolina, a 4.000 rpm. O seu 0 a 100 é feito em 11,2 segundos, e a velocidade máxima é de 174 km por hora. Então, como vocês puderam observar, o Drive AT comparado ao Drive convencional não muda somente a questão do câmbio automático, muda acessórios e também a motorização que passa de 1.0 para 1.3. E essas aqui são as informações de consumo de acordo com o Inmetro, que deram uma piorada comparado à do modelo 2023. Não sei o porquê que piorou, pois motor, câmbio e peso continuam sendo exatamente os mesmos. Pode ser que tenha mudado a maneira do Inmetro fazer essa medição aqui. Bom, e aí o que vocês acharam do novo Fiat Argo Drive 1.3 CVT 2024? Deixem aí nos comentários. Novo porque é um carro zero quilômetro, pois ele é exatamente igual ao modelo 2023, tanto por dentro como por fora, gama de equipamentos e também pacote opcional. Não tem nenhuma diferença, exceto uma, né? Eu gravei esse veículo no ano passado, ele era oferecido ali por R$ 90.990, a partir desse valor, sofrendo variação de acordo com a cor que você escolhe. E agora ele passa a ser oferecido a partir de R$ 94.390, podendo sofrer variação também de acordo com a cor que você escolhe. Então a gente teve um aumento no preço, mas o veículo continua sendo exatamente igual. Só muda que um é 23 e agora ele é 24. Pessoal, outra coisa também que a gente tem para falar desse carro aqui é que ele conta somente com um pacote opcional, que é o pacote S-Design. O S-Design, ele não sofreu nenhuma alteração de preço, ele é oferecido por R$ 3.990 a mais do preço do veículo e traz uma série de coisas. Eu particularmente acho que vale mais a pena você já pegar esse veículo com o pacote S-Design. Tem tanta coisa que esse pacote traz que acaba valendo a pena, como vocês estão vendo aí na tela, né? Tem bastante coisa interessante também. Inclusive, eu até acho engraçado a gente chamar ele de pacote S-Design, pois quando eu faço os vídeos de avaliação, eu já trago ele como Argo S-Design, né? Não trago como um pacote opcional, pois muda bastante coisa no veículo esteticamente, o carro fica bem mais legal também. Chegando um na concessionária, eu vou trazer vídeo para vocês aqui no canal também, mas se você quiser, pode conferir o vídeo do modelo 2023, pois é exatamente igual também, não teve nenhuma alteração. E se você estiver procurando o seu Fiat Argo 0km, entre a nossa recomendação é o pessoal da Milazio Fiat de Marília, telefone de contato deles na descrição. Muito obrigado a você que ficou até o final desse vídeo, você que deixou o seu like, se inscreveu no canal e ativou o sino das notificações. Dessa maneira, você ajudou o nosso canal a crescer e quanto mais o canal crescer, mais carros eu consigo trazer aqui para vocês. Um forte abraço e até o próximo vídeo.